No canal do prefeito lá, eles estão botando que lá no materno infantil tem isso, tem aquilo. A minha sobrinha passou três dias internada no materno, quando ela foi pra consultar, né, que o médico internou logo ela lá, não tinha uma coxa de cama pra botar no colchão, as camas tudo enferrujada, a menina ficou no colchão purinho, eu só não filmei porque eu tava sem celular, não levei o celular, deram um pano velho, que a minha irmã nem botou na cama, foi em casa pegar a coxa, travesseiro, o chão, um nojo, um nojo, as mulheres só fazem que limpa, o chão, lajota branca, tudo nojento, nojento horrível, o banheiro fedendo, fedendo, uma parte do forro tirado, entendeu? Assim, um descaso, um descaso, um ventilador, a gente teve que chegar à cama da menina pro meio do quarto, até a minha irmã poder ir em casa, que é lá na bubalina, pra poder arrumar um ventilador, um descaso, de manhã, cinco horas, mingau de aveia, nove horas, mingau de novo, eles não dão outra coisa se não for mingau, é uma loucura, é uma nojeira, uma nojeira, não falo das enfermeiras, não, pessoas maravilhosas, entendeu? Pessoas maravilhosas, tenha uma mesmo lá, uma senhora, uma pessoa assim, maravilhosa, carinhosa com as crianças, mas da parte do hospital, um nojo, não tem nada, não tem uma mesinha pra pessoa colocar uma garrafa ou um copo naquele hospital, hospital, tudo nojento, tudo enferrujado, aí eles estavam pintando lá do lado de fora, eu perguntei, disse, vocês vão pintar só o lado de fora e essa porcaria aqui, ó, as cortinas tudo rasgada, tudo nojo, o lugar onde tinha o ar-condicionado antes, só o buraco, ah, porque aqui não tem ar-condicionado, ar-condicionado é só lá pra pediatria, não sei pra onde, uma vergonha, o materno infantil que era a coisa mais linda do mundo, lindo, eu cansei de ir lá visitar um menino de Turiaçu, que é conhecido os meus, que ele tem problema, o hospital limpo, arrumado, equipado, mas Flávio, um nojo, eu nunca tinha visto, imaginado que o materno infantil tivesse estado, essa porcaria que o materno se encontra hoje.